Nos últimos dias aqui no sertão, aqui principalmente em Cajazeiras, aconteceu, mais uma vez, um debate entre oposição e situação. E esse debate de oposição e situação está expondo um fato que nas entrelinhas estava um pouco apagado, esquecido. O fato de quando os aliados do governador Ricardo Coutinho batem na prefeitura municipal, batem no prefeito Zé Aldemir, está expondo um lado que até pouco tempo ninguém colocava ou criticava o governador aqui na cidade de Cajazeiras. Então, na hora que um aliado, leia-se, o vereador do PSB ou o ex-prefeito Carlos Antônio, bate na prefeitura municipal, o prefeito Zé Aldemir, que tem rebatido, tem rebatido, batendo no governo do estado. E está expondo fatos do governo aqui em Cajazeiras que pouca gente sabia. Por exemplo, agora, numa crítica que fizeram a fumaça no lixão de Cajazeiras, o prefeito disse, ora, por que vocês não expõem que está com cinco meses que não tem insulina no Nona Regional? Quer dizer, o governador estava despercebido desse fato, pouca gente estava divulgando. E aí veio a tona, por quê? Por uma simples fumaça, que sempre foi feita aqui, até certo ponto, nos últimos, desde que foi criado o lixão, o aterro sanitário, que era para ser um aterro, mas foi um lixão para o Carlos Antônio. Sempre acontecia isso. Expôs esse fato. E aí fica a pergunta. É bom para o governo do estado, no momento desse, estar sendo colocada a todo momento as acusações? Eu diria que não, porque o governo do estado tem um candidato agora para a campanha do governador. Zé Aldemir só será candidato em 2020, a reeleição. Então, me parece que a política do momento de bater no prefeito Zé Aldemir por parte de aliados do governo, por membros do PSB, me parece que é um jogo, está sendo perigoso para o próprio governo aqui na cidade de Gaiazeiras. Não sei se vão continuar ou não esse jogo, mas já vi dizer que já foram orientados por pessoas a diminuir, principalmente agora, nesse período eleitoral. Os próximos meses vai apresentar, porque agora a tese é essa. Bateu, levou por parte da prefeitura. E expondo o governo, expõe a candidatura de João Azevedo. Não sei se é bom para o grupo de oposição aqui na cidade de Gaiazeiras. Jairismar Pereira, direto ao Ponto TV Diário.